Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Ju, com esse lançamento do babado, CD by Nina Sweckett, com hidramicelar mais hialurônico, por ex-hidratação, 325 ml, R$8,00 na farmácia Nissei, tem um ácido hialurônico, eu comecei a cuidar profundamente, ajudando a reparar os fios danificados, então aí, ó, condicionador da seda babada, tem o de colágeno mais vitamina, que eu já tô atrás pra trazer pra vocês, vou testar o condicionador e o creme de tratamento, esse aqui só testei o condicionador, tá bom? É até, ó, pra vocês que eu usei o meu shampoo de melancia da Glatten, tá? Aí eu usei a máscara também de hialurônico, também é lançamento babado aqui, que já tem resenha aqui no canal, que é de hidramurônico da Euseve, deixei os 5 minutos com a toquinha, depois condicionei com esse cedo aqui, e também de ácido hialurônico, né? Passei aqui do orelha pra baixo, depois finalizei com o meu protetotérmico, e o cabelo fica sacia dessa maravilha, que é divino. Gente, ele é muito cheiroso, tá? Maravilhoso, ó, é branquinho, tem um cheiro delicioso, tá, ó, uma consistência bem boa. O condicionador da ceda, ultimamente, a ceda tá, tipo, arrasando, né, nos condicionadores, é super, super fã. Vocês já sabem, o de mel tem aqui no canal o de biotina, aí depois tem o de biotina e bambu, tem o de coco, tem o de nutrição, aquele marrom, agora eu já tô atrás do de argã, tô atrás do novo de colágeno, e o liso preto, né, preto também, do Carmen, quero testar pra trazer pra vocês essa linhagem, hein, dos condicionadores. Ah, e também eu testei o Cede by Gabi Oliveira, isso, muito bem. Então, gente, assim, tá uma linhagem de Alba e o Minuto da Raiz Anicácio. Então, gente, a ceda tá vindo, assim, com um trubilhão de vários condicionadores maravilhosos. Eu sou super fã de condicionadores da ceda, tem uns, assim, com efeito de máscara, muito bom, pelo preço, pelo custo-benefício. E esse aqui é mais um xodózinho, que você que tá me assistindo aí, pode comprar sem medo aí no mercado, na farmácia, na drogaria, na Shopee, no site, onde você costuma comprar o seu produtinho, que você vai dizer, Ju, você tinha razão. Gente, ele deixa as pontas maravilhosas, tá? Eu que tenho um cabelo bem fino, bem pouco, eu tô usando bastante coisa, essa proposta do ácido neurônico de engrossar, de encorpar, que é esse, né, meu sonho, meu objetivo, e eu gostei, deixou minhas pontas maravilhosas, esse aspecto muito bom. Você pode usar com o shampoo que você tem, a máscara, ou se não for, eu só uso um shampoo que você tenha. Opa, aqui, balançou aqui. Tá ventando. E esse condicionador, e finaliza como de costume. Gente, o resultado vai ser incrível, porque o meu cabelinho aqui tá, ó, amando, tá bom? Super aprovado. Agora eu quero saber de vocês. Já testaram, já conheci esse lançamento, ficaram na querência, me conta tudo que vão amar saber. Me sigam lá no TikTok, Kawaii, Instagram, Jussantana Dicas. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.